A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro é o sonho de um smith. A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que pode nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro. Ainda não sei, eu sei. A única coisa que nos ajudar a encontrar o livro da이션 Ah, eu estou muito bem, galera. Você viu? 14 minutos. Ok, vamos lá. Você só sabe como montar a porta? Eu acho que sejou como se interrompendo uma conversação É a primeira vez que eu vencedor aqui Ei, ei O que é isso? Eu não posso pegar Cheez Cristal não posso pegar Eu vou ver o que eu posso pegar Ah, eu vou pegar aqui Seja assim, é a track Não é a track Já, não, não, não É a extinguisão Que fire Yang ini yang pakai cristal Aku nak check yang pakai cristal, né, guys Yang inilah Aku boleh ambil ni Yes Sejur Itu yang aku rasa sekarang ni Aku tak nanti buat sweater ke? Buatlah sweater untuk aku Cheez Baru-baru pergi sana Ingatkan, dah lopan dah sini Ingat, dah suruh masuk sini Rupanya kau nak pakai pintu tu juga Eh, pusat-pusat Roundabout Ambil lajak ke? Hmm Yes Ada meja Apa aku boleh buat? I almost forgot I found something while I was doing some clearing earlier Come take a look Another story about stones Better tools allow me Migrate in Crafting ignifer The refined mixture gains increase power Causing it to cracker a lot as it burns Yang ni apa lah Improves Ammunition crafting Tak laju apa lagi Dah laju kot Shooting a stone with a sling Remove the target Oh, shooting a stone with a sling Remove the target helmet Ammunition can polish a stone Using new tools Oh Tak kali elastic Kita botol cabut helmet eh Nice Eh, nanti aku nak kena buat Yang lain dulu lah Yang ni Antara yang Tak berapa Nak penting sangat Tapi yang Ujung ni penting ke? Yang ujung ni Yang penting Untuk aku Senangnya Pocket ni Material Aku boleh bawa material Lagi banyak So, aku perlukan lagi Satu kain je So, aku Simpan dulu lah Aku dapat satu lagi kain Aku buat pocket dulu Sebab pocket aku boleh Bawa banyak sikit Barang Barang Barang-barang Untuk craft Eh Eh Mana kau? Oh, tu Eh, mana betul lah Ikut jangan ni lah Okay, okay Coming, coming Takdekah kain? Bagi lah kain Kalau ada kain ni Aku terus pergi buat ni Pocket ni Oh Ada lagi Yes Buat ni pula Tara Saya memerlukan Pocket yang lebih besar Ya, kawan-kawan I'm coming Wow Eh, dalam Eh, mana kau keluar Mana kau tu gun Ya betul Dahlah dia Tak boleh sprint ni Oh Terlalu angkat aku nak sprint Dia berjoging dia pula Hah Tali Pergilah kain Ini Perangkap yang aku buat Hah, perangkap eh Ganti perangkap tak adalah perangkap Aku buat Penolakkan tikus It's Strangely familiar It includes the symbols of the pillars This castle has things to tell us Hah And What is it telling us then? Even I don't understand everything I just think we'll be fine here Amicia Come quickly It's Hugo Oh no Oh I'm coming Kenapa, kenapa I'll call you Come on What happened to my Brother Sister pula Aku nak sebut What happened to my brother What happened to my bro Oh, what's this Kain, please No Give me kain Why you don't give me kain Give me fabric, please I'm here, Lucas Quickly I should go and see Hugo Tak apa guys Kita pergi tengok adik dulu Adik Kenapa adik It's getting worse and worse The macula is progressing too fast I realize that, Amicia I'm doing my best I I mean, I'm trying to do what the book says But It's going to take too long I need a proper laboratory Like Laurentius had? No No One with better equipment Well Perhaps my mother At my home She must have had some equipment there You're right It's worth to try Amicia 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 George Lucas Ini dia dah besar Aku rasa dia buat cita Star Wars Oh Dah macam kena Dah macam kena Apa Macam nak jadi vampire You found him More Dead than alive But yes Amicia We came because Well Yes Arthur, you tell her After our little adventure With your heretic burning friends I ended up in an inquisition cell One day I saw the guards accompany A prisoner who looked the worst for wear Those Bastards wanted her to tell them Where her son was So They threatened her And I heard her name Mak kau ke Eh Ha Mak ada She's alive You managed to get Arthur out And it wasn't simple Believe me So you could Forget it I was nothing She She's too important to the Grand Inquisitor He Question her They macam je bunyi question her a lot tu Torture her Hugo mustn't know anything of this Even that she's alive It might help him Adik dengar Adik dengar Nasib baik dia tak lari tu The next threshold It's coming We have to go at once To my home Now You go We'll stay here with him It will be alright My little brother It will be alright I swear I lie I'm lying to you Achievement unlock Alive All that remains Alah Alive tu punya chapter dia Cerita Cerita Mana kita dah sekal 4 Berapa ni Macam part 12 We're here Amicia You're going to be alright Yes It's just Strange to be back Let's go Okay let's go I never thought I'd come back here Not so soon We find the potions of relief You might even get home before sunrise Find by me So guys Nampaknya Kita nak balik ke Dia orang ni siap pacap Pacap mendera pula Dekat Kawasan rumah aku So guys Kita nak balik ke rumah Ini rumah Itulah Rumah Amicia Ada tikus ke bawah Don't fall Tak ada Oh Situ lah Ada tikus What the hell is that Look out Lucas Apa Apa hal Busing-busing ni tu I don't know But I don't like it Let's get out of here Gila menakutkan Apa Apa hal lo Wih Gila seram Mating dance Mating dance There's a difference between strange and terrifying Lucas But why There's still animals I'm starting to have doubts about that Lucas We'll deal with that later Come Mating Gila Mating dance Gila apa Oh no Proses pembiakan guys Oh Tak nak aku lagi lo Bye Jangan kacau aku please Oh ni tak boleh Tak boleh tunggu Aku ingat ada Boleh cari barang Tak ada apa Oh Wih Lagi lagi Wow Sijet tol Nasib baik aku tak lari sana Bikit lagi aku nak lari pergi sana Haa Itulah Sekejap Tak ada Kayu ke Kayu ke Kayu ke Kok-kok ada Kalau jauh macam ni Memang tak adalah Eh Sekejap Kenapa aku rasa macam lain je jalan ni Haa Lain je jalan ni Berikut kat bawah Tak ada apa Berikut sini Yes They're not welcome here I'll show them Hmm Home Langgar Langgar semua Haa Tolak Sampai masuk dalam Sungai Bye bye Okay let's go Tolak sampai masuk sungai Aku je kan Bye tikus Tikus Sekalian Oh Ada lagi Nanti tu Aku nak Oh ni tak boleh Boleh ni nak Distract Tapi Better aku try tengok kat atas jap Kok-kok ada Ada cara yang lebih Huh Uduh Kok-kok ada cara yang lebih baik Daripada aku Membuat pembaziran Hmm Aku rasa banyak cara ni boleh buat ni Tapi Nanti Aku Nyalakan yang tu dulu Eh Salah tekan dah Aku nampak barang Aku nak ambil sebenarnya Tak boleh ambil Tak boleh ambil Ya ada door Ya ada door Closed There's a train on the other side Wait The lantern It must have used it to get the troops through Good idea I'll have a clear shot You can go back down Tell me when you're ready Eh Aku nak tengok Ok Lantern Kalau aku nak gerak Hmm Aku usah sekejap Kita ada yang control Ok Mana aku yang turun Mana aku nak gerak Gila Sini Eh lah Tiyuk tau Eh nak kena ajar kau ni Oh dah ke Cis Aku yang tak perasan Bila dia buat gerak asuh Ok Come on Tepi 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 Rapat Rapat pun Loo Hoor Hoor Rapat sangat Hoor 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 Ok Hoor Bye Hai 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 . 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 Lucas, não estamos só. . 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 Oh, help me. The rats, eu ingat, help the rats. Campar, ele. Campar, ele vai para o Ticos. Bye-bye. Haa, aku dah nampak dah. Aku dah nampak dah. Dia punya cara dia tu. Aku dah nampak dah cara dia tu. Kejap, kejap. Baik, aku duduk sejuk-juk sikit. Lantin tu aku nak pecahkan. Kejap, eh. Mana aku, kejap. Ini ada tempat lain tu. Oke, aku pucahkan lantin tu. Thank you. Nah, you idiot. Here you go. He's all yours. He got what he deserved. Sayo, Nara. Allah. There's another one. Dah, kalau aku buat macam tu pun. Nanti lah, tak boleh lalus tu. Ada satu lagi? Kejap, mana satu lagi? Dekat ada satu lagi? Dia kata ada satu lagi. Kat mana satu lagi? Nanti tak. Sebelum tu, aku rasa aku macam boleh... Boleh elastic je kat sana. Api tu. Dah. Dekat ada satu lagi. Tak ada satu lagi. Adam. Você vai pagar por isso Eu já pagi por causa de você Mas eu não vou perder ninguém Você ouviu? Nova Eu não queria liking Eu queria pegar Eu nao Eu acho mal Eu vou dar everyone Eu vouμafar Eu vou dar um Eu quero Então eu vou bater Ok, já Ok, depois que eu distraque, eu preciso fazer a minha mão Nampaknya, eu tenho que ir distraque Vou ir lá em aqui. Ei, ei, ei. Eu vou ir lá em primeiro. Eu acho que é possível que eu ir lá em primeiro. Eu acho que eu ir lá em primeiro. Eu vou ir lá em primeiro. Eu vou ir lá em primeiro. Fazer nos une. Entendeu? Fáber com bem honestly. Meás fazer sequer went. Sé que vem. Fáber com bem. Ok aí. Eu posso tersepar a api Não precisa extinguir Tchau, tchau, tchau 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 Ah, você tem o papel Geng, geng Geng, geng, você é que me matar Eu vou tirar a minha casa Bapak eu Oh, peixe Oh, peixe Oh my God Is this real? My home Is that Is that a body over there? No Eh, Mak ada ke? Let me see how we can stop Find another way Kau bapak ada ni? Bapak ada ke? Bapak ada tu Ha, bapak ada What? Atau 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 lü Serengan 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 Atau 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 Apakah I terempit that it's everything Atau El Não pode pula, não tem a padrão api Onde a Ignifer? Eu já não lembro Luminosa? Onde a Ignifer? Onde a Ignifer? Eu já não lembro, onde a Ignifer? Onde a Ignifer? Eu já não lembro, muito 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 bem Você preferir ficar aqui? Eu não quero ficar mais assim Certo! Estou bom Ah, tudo bem Deu mesmo? Dizonde? Eu acho que sim Nós salvamos a vida. Nós vamos feste depois Nós precisamos voltar para a caça Vamos lá. Vamos lá. Você deve tomar a caça Não se preocupe, eu iria para o caminho. Obrigada. O que é? O que é? O que é? Não vou me matar vocês. Eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Eu vou fazer. Como é? Como é? Como é? Agora vai voltar. Eu não sei. Tigo só. Pusing-pusing. Tigo só. Pusing-pusing. Não entendi o bocundi. Não sei o que é. Existir. Matem tu. Porém. Eu quero traitar um pouco. Eu quero matar um pouco. Die, vocês. Você vai. Ele 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 vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é? Eu não sei porque. Há dois pais que estão comendo. Fácil. Vamos lá. Oh, yes, yes Ah, mati tu, bunyi Ah, mati, mati, mati Balik, balik, balik Balik Gila berani Apa ni, ada warantis Okay, tak payah aluh Eh, macam ada tikus kat sini, sudah Sarang penuh kat tepi ni Oi Ah, pahal Tak, masalah ni tak datang makan aku pula Tak ada api je Ah, sudah Ah, tak boleh Taklah Ah, itu, itu yang tak tahu kenapa tu Why, why, why diorang tak buat apa-apa Why diorang tak datang makan aku Aku dah jadi manusia tikus ke Lucas, those bots Simple infusions Not strong enough There must be others Ada Asal tak bawa Ingat dia nak ambil bot balik Oh, habis lah macam mana Tikus ni buat benda-benda ni Jadi macam burung layang-layang ke guys Pakai air liu ke Buat sarang air liu Oh, apa ya, kecigui Mas ainda não tem sorte? Não! Estes são normales potentes de standard. Sua mãe deve estar trabalhando em um mais complexo elixir. Tem que ter algo mais diferente, outro lugar, outro lugar. Não que eu não sei. Você não pode fazer um opus magnum assim. Ela deve ter um laboratório em algum lugar. Eu não sei. Eu não sei onde. Laurentiis, ele fez um laboratório de pôr os olhos, então sua mãe deve ter também... Ela me disse nada. Eu nunca vi ela. Mas é isso. Não há um lugar? Onde ela não queria você ir. Eu não sei, em algum lugar que ela me protege. Em um rústu. Ela não quer eu ir lá. Oh, é isso. É um ideia de um alquimista. Exatamente, onde eles estão? A jardim. Vamos lá. É um rústu. É um rústu. Eles não quer dizer que ela quer ir lá. Você é um rústu. É um rústu. Ok, vamos. Vamos procurar um lugar de rústu. Eles estão indo? Não, eles estão seumprindo. Você quer dizer... Lucas! Você não está aqui! Para a esquerda! Vamos! Sim, sim, eu estou indo! Vamos, vamos, vamos! Há mais! Eu vou ligar o quarto! Você vai lidar com o resto! Eu já abriu o caminho, Amicia! Nós precisamos ir! Lá de cima! Lá de cima! Lá de cima! Lá de cima! Não pode respirar! Eles podem voltar! Eu estou com vocês, Amicia! Mas nós temos que continuar! Nós temos que continuar! Idiot! Alcohol! Vamos! Vamos! Senhor Deus! É ainda pior do que eu pensava! Tudo está morto! Onde está o bar? Onde está o bar? Onde está o bar de cima! Onde está o bar? Onde está o bar? Nós temos que ir a través do lado! Mas como... Eu sei... Nós... 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 Nós temos que ir lá! O barulho! O barulho! O barulho! O barulho! Nasí... Olá! anno.. O barulho! Vamos lá! Vamos, me 있는kommen... Vamos lá! Vamos a usar ovoите called alcohol. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! In tact A sinkhole I think Hugo wouldn't have wanted us to leave it here Yelah Adik Adik, kau kan suka dengan bunga-bunga Tak kena stand by If nipa guys In case datang lagi putem lium tu Tak payah Putem lium Run And kena stand Ayo , pergi Não me faça. Obrigada pela ajuda. Vamos lá, vamos lá. Olhem. É como um rio. Um rio de ratos. É a única maneira de chegar ao bairro. Espera. A cartão. Nós podemos arrecelar o fogo e puxá-la. Não. Eu vou arrecelar e você puxá-la. O que? Tudo por mim. Vamos lá. Você viu o que aconteceu antes. Você acha que eles irão nos passar assim? Ok. Cepatlah tolac. Cepatlah tolac. Cepatlah tolac Lucas. Go, 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 go. Wah! Aku sliding. Dia tolac aku. Wait, wait. Aku duduk tepi. Tak boleh cair ni. Cepat, 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 cepat. Ha, tolac je la aku. Aku duduk depan. Oh, tolac, tolac. Ha, ha! Ha, mana, mana? Do you feel it? Yes, yes, they're coming. Don't let them get near us. Ok, bye. Lagi, lagi. Mana? Ha! Easy peasy lah. No. 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 I don't want to die. I don't want to die. Oh, I don't want to die. Do you remember? You're not going to die, Lucas. Nobody died before we reach those bugs. It's it. Yeah. It's what decided to do that. Ever seems to be met. Our lives have been clumped by... Chaos. But I'm the one with the slings. So calm down and go.... You're doing... just that. Tolak je la aku yang protek. Mano? Oh, Sanit. Na. D'á D'á We're getting close Keep going I'm doing anything I can D'á Dá D'á Dó Díkul gigit kaki aku Dó 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 Já Seja mais Seja mais Seja mais Você pode fazer Você pode fazer Wee Wee Seja mais Seja mais Seja mais Seja mais Já, já está até Já, kawan-kawan Lucas está na mendarat Dei lapangan terbang Ok, olha aí Aí, 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 aí Naim, aí, aí Cepat Ada, tem que terima Kena makan, gang Biasa, aí, aí Jadi, aí, aí Terakhir, aí Jalan, lá, dulu Naim, atas, né Kau não tem que ir embora Eh, pahal korrigis tu Bukan ini, eh Why you so berani Oh, sudah full lah, guys Ignifa Maksudnya, lelaki ni lah Kena bunuh But this is poor Lambert He must have taken the hit Instead of her Hmm, dia tolong Tolong protect Umar ada Yes, let's go Think of your brother And let's go Look for your mother's laboratory These stairs It takes me back to my childhood Oh, that's good Because We're going to need your memories Back then My mother never wanted me to come down here She said it was dangerous Dangerous for her, I bet You never found anything No And I was really good at searching There are two of us this time And you're Mr. Charlie You were really good at searching Okay, ni bom baru nak jumpa Aku rasa aku yang good at searching Sebab aku yang control kau Ha-ha Help me push Very well Hey, take off Take off Bye Okay Tak perasan benda tu My bad My mother never wanted me to come down here She said it was dangerous Dangerous for her, I bet Mana aku nak kena Nyala api luar I was really good at searching There are two of us this time And you're not a child anymore We'll find it Jalan atas ni lu kejap Ha Lucas, look It looks like the bite A Roman fresco It looks like Justinian's plague Laurentius told me about it Ini plague apa? Plague, burung gagak Ni sesemua burung pula Sekarang ni tengah kena kecil tikus Dulu sesemua burung Oh yeah Oh yeah I don't know I don't know Maknanya aku nak kena clearkan lah Diorang dulu ye guys Aku nak clear ke Distract Clear lah kan Clear terus lah Ratsumishia If you brought someone Mia was a good one Bye Bye Continue e aí e aí a a a a a a a a a Há muito poucos aqui, né? Ah Mari, mari, mari Mari, tigus-tigus Kemari, kemari Apa kata aku Umpan semua datang sini Lepas tu aku bakar semua sekali Boleh tak? Try, try Okay, semua pergi sana Eh Go, over there My friend And then Go, die All of you Okay, dah Mampu semua Bija Help me push it Alright Jalakan Loom takutkan Oh, semua Oh, semua Oh, semua Simbol no basin representante putrefaction as well Simbol no basin There are more in the other two basins Three symbols four sculptures There's a fire under that one So we can probably light the others too Hmm There must be a way to get to them Not light Haaa Toad As ugly as ever Ini boh, jadi puzzle guys Tapi tak tahulah susah ke tak kan Hehehe Lucas, another fresco A pregnant woman A pregnant woman? Look, next to her It's... Some sort of alembic, right? She's an alchemist? Exactly Alchemy has often been compared to the impagnation The crucible or kill to the uterus Or maybe she's just a pregnant alchemist Not just This temple is your mother's And it's not just a coincidence that this is a woman It's an important place You're probably right The lion Oh, Leon My darling dog I hope you're happy where you are Leon Leon Nama anjing dia yang dah mati awal-awal tu There's a symbol The slabs have caved in I think you can get past I'll go down Stay here Alright Oh Aku juga kena turun Turun lah Mac So Oh, okay, okay, kejap eh And Okay, guys, now I can do a puzzle Okay, guys. This one is really puzzle Can't 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 Tem alguma coisa. Ok, ok, ok. Eu tenho que ver. Eu posso ver. Ah, aqui tem simbol. Tem. Tem, galera. Oh, mas não pode usar. Eu acho que não pode usar. Eu acho que não pode usar. Eu acho que não pode usar. Uch! 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 Aku tengah ushar. Uch! Uch! Tengah mui-mui hati, guys. Apa aku boleh buat? Estang. Oh! Bodohlah. Ada lobang. Uch! Uch! Hey! What does it look like down there? A nest. They're all around me. And I can't see a thing. Yoh, jalan. Let's go. I'll try to guide you. And how do you intend to do that? You like? I'll be close to the basement. Good luck. Okay, nanti lo, belakang lo. Kau baru nak kata nak guide, kan? Kau orang ajar betul. Okay, aku dah nampak. So, pergi kiri. Mana? Tak ada guide pun. Ipuh. I don't see you anymore. Come back. Alright. Oh, fish. Oh, fish. Betul-betul-betul. Salah jalan, salah jalan, salah jalan, salah jalan, salah jalan, guys. Uch! Salah jalan, nampak dia. Okay. Okay. Hmm. Oh, cepat, 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 cepat. Oh! 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 Okay, aku bawa turun dari... Aku masuk dari sana, ke? Sekejap, sekejap. Confuse sekejap. Oh, ni satu simbol. Okay, jom. Tentang, pergi sana, guys. Salah jalan, ni. Wrong way, guys. Sana. You're going too far. Careful. I'm coming back. Going too far? Salah jalan. Marah, farah. Aku ingat betul. Mana-nya sini, ya? Oh, okay. Yes. It's a diplomat. All based on the list. You can come back now. I have to get out of here. You're nearly there now. Thank you, Lucas. You're talking to me. I don't know what to say. I never thought you would make it so far. I'll find myself here. Lorenzius taught me about the world through books. But reality is something else entirely, huh? It's the worst of it. None of this seems to be re-revolved. Oh, fish. Push. Ah. Eh. Aduh. I'm going to go back to the back. I'm going to go back to the back. Salah jalan, guys. Oh, okay. Ah, right, right, right. I'm going to go back to the back. I'm going to go back to the back. I'm going to go back to the back. Purification and supplementation. Toad swan and serpent. So... So our friend, the lion is hiding the secret. Lion is hiding the secret? Okay. He needs mouth perhaps. Help us, Mother. Go on. Tangan putus. You discovered her secret, Amicia. You've earned this. Wiyo. Ada tombol pintu punya dalam tu. Eh, gelap. Sorry, guys. Orang tengok gelap. Yang sini memang gelap. It's beach black in here. Allah. It seems huge. Save your ammo. I'll take care of it. So, what do you see? Complimentary products, stabilizers, reagents, noble materials, vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Good. You saw me, Amicia. Why are you going back to the back? I'm scared. I'm so mad. Amicia, this is not handwritten by your mother. I tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torture the carrier disappears. Leaving my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's something. Another fresco. Another child in the arms of its mother. Eh, adik dia. It's marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least eight centuries old. And yet, this has happened before. But how many times? Who knows? Those are the people of the blood. The macula travels through history. It's already changed the world. We'll do so again. This? This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Demesia. I think we found it. Open it. Alright. I won't do it. Lucas. Look. It's a phoenix. It's a phoenix. It's a phoenix. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou um fracos. É incrível. Apenas isso. O que é isso? O cura para Hugo. Ela está fazendo progress. Mas ela não tem tempo para terminar. Você quer dizer... o cura que você... Sim, ou sem o livro. É incrível. É incrível. É incrível. Então, talvez, nós podemos usar o mesmo. O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu posso terminar. Você parece que vai para o começo. Magister? Por que ela não me disser? Eu poderia entender. Eu não entendi. Eu poderia ter... Ah! O que é isso? Eu poderia ter feito o mesmo, Amicia. Ela era um alquimista. E, você sabe... A mãe protege a filha, não é? Ah! Ela já veio. Não, não. Não agora. Como vamos sair daqui? Eu não acredito. Eu não acredito. Por que agora? Lucas... Nós temos que voltar. Eu estou lendo. A mãe que parou a janela. Ela encontrou a torta. Ela encontrou a torta. Mas ela não sabia o que ela era. Isso não faz sentido. É simbola. Ela está procurando o elemento errado. Mas os livros dizem. Você tem que limpar o vestido para o espírito. A mãe era errada. Você não precisa adicionar, mas substituir. Findi-me um macerite. Bem, eu prefiro a mistura. Tem que haver um... Maserite? Maserite? O que é isso? Onde eu vou encontrar? Na farmacofia. O álcool com a curta. No caminho. Maserite. Maserite. Larentias usou... Lucas! Esse mecanismo... É o mesmo que o chateau d'Ambrage. If you ask me, it's not a coincidence. Memang... Bukan coincidence lah. Macam ni. Aku nak check. Alang-alang aku bagi clear jalan ni. Oh, ada jumpa. Nice. Bye, tikus. Aku nak lalu. Aku dah jumpa bahan. Everything stinks. I'm not sure my nose will be able to tell the difference. Yang mana busuk? Pepper? Mint? No. There must be worse than that. Much worse. What's that? No idea. It doesn't smell of anything. Batu. Buat sini. Haa, ni. Oh, no. That is absolutely... Lucas! I found this! Perfect! They're coming back. They're regrouping. Ok, tak ada lah. Yay. That noise. I don't like that noise. Nah. Keep going. We're nearly there. I'm coming. Alah, tak lupi. Alah, rugi lah. Tak ambil. Take it. I'm coming. I'm coming. He's coming. I'm coming. I'm coming. Oh, no. Aaaaah. I'm coming. M'kay. Now. Come on. Come on. Come on. Good but not enough. Easy peasy. Come on. O que você ainda está adicionando coisas? Você tem que adicionar para substratar. O que você está aqui, Amicia? Você tem que tirar o destino para mim. Tudo bem, então. Vamos para o destino. Ok, está em destino. Estino, vamos lá. Ai! Vamos lá. Oi! Oh, não, não. Oh, ah, jauh. Estão fracassados. Estão fracassados. Lucas, cuidado! Não, não! O que é? Oh, Lucas, pode? Ok, ok. Oh, Lucas, pode? Ok, ok. Time to get back to work. Oh, Lucas. Don't do anything stupid. I know what I'm doing. I think so. At least... I don't wait. There's no going back. Just be careful. So, Lucas, watch out! Don't look on the ball. Ah! 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 Eu não sei o que você está fazendo, mas faça isso, eu vou segurar eles todos. Lucas, eu não sei se eu posso segurar eles. Lucas, eu preciso que você se acesse. Eles estão chegando de todos os lugares. Eu não tenho nada mais. Lucas! O que? O que está acontecendo? O que? Eu... eu fiz isso e parece que eles conhecem. Bem... Vamos não se sentiremos. Então, por favor, depois de você... Boa, como isso pula. Bow to me. Boa, como isso. Bow to me. Ok, eu não sei. Lucas, você fez isso. Nós fez isso. Lucas está ficando orgulosa. Eu estou orgulosa de você. Eu estou orgulosa de você. Lucas está ficando orgulosa. Ok. Obrigada. Menurutamente, nós sabemos por certo. Seja que o Alexia está ligado com a ratão, isso significa que está ligado com a carreira. Sim, mas o primeiro é primeiro. Nós precisamos salvar Hugo. Eu estou... Então Sean. Ais isso que elesseatcem. ие plans... Os vamos, Ivana秤. Vai embora pulai. Os vamos Vamos. Vamos verificar o personagem Olha que adik não tem Adik não tem que ir embora Adik não tem que ir embora Adik não tem que ir embora Oh, tem que ir embora Se não tem que ir embora Tem que ir embora Oh, pegou muka Lucas Lorentis tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Muito bom Então, eu estou morto agora? Bem, em qualquer caso Você será muito melhor Me, senhor Não tem que ir embora Não tem que ir embora Oh, Hugo Eu disse para você Ela... Ela não vai voltar Não Não tem que ir embora E não tem que ir embora Não, não, claro não Vamos todos ir embora agora E? Não tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Então, ela não tem que ir embora E... Seja com ele Não tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto